E galera, tivemos mais um relator de progresso do Yuzo, dessa vez referente ao mês de Julio. Então novamente, tudo que eu falar aqui já está disponível nas últimas versões, sejam elas Early Access ou até mesmo as versões Mainline. A gente sabe que depois do lançamento do Tears of the Kingdom, o Yuzo meio parou no tempo, não está lançando muitas atualizações relevantes. Mas ainda assim, o emulador tem algumas novidades e a gente vai discutir aqui todas as melhorias que chegaram nesses últimos meses, nessas últimas versões aí do projeto. E se você está jogando no Switch, no seu PC, no Switch Pro, comenta aí qual jogo você já zerou, se você ainda continua acompanhando o progresso do Yuzo, porque a sua opinião é sempre muito importante. Lembrando que o último jogo que saiu para o Nintendo Switch foi o Pikmin 4 e a gente também teve melhorias para ele. Além disso, todas as configurações do Yuzo, mais precisamente lá na parte de configurações por jogo, sofreu uma revisão completa. Tivemos melhorias gráficas e também atualizações para a versão do Android. Então, para quem usa o Yuzo em smartphone, os caras ainda estão mexendo, ainda há passos lentos, mas temos algumas novidades também para falar dessa última atualização aí para o Yuzo de Android. É começar com o Pikmin 4 que foi lançado, esse jogo que foi desenvolvido na Unreal Engine 4, que entrega uma melhor qualidade e também mais desempenho no Nintendo Switch. Mas também trouxe várias dores de cabeça, em particular em texturas e problemas de estabilidade, mais precisamente para os usuários de GPUs da NVIDIA, quando executam o jogo em Vulkan. E também outros jogos do Unreal Engine 4 demonstraram esses mesmos problemas de textura que o Pikmin 4 apresentou quando ele foi lançado. Houve umas correções na contagem de buffer de textura, que não só beneficiou o Pikmin 4, mas também teve um efeito positivo em outros jogos, como o Master Detective Archive Rain Code. E agora passa a renderizar corretamente esse que era um dos jogos que utilizava o mesmo mecanismo presente no Pikmin 4. Então, alguns lançamentos recentes, como são grandes, acabam melhorando o desempenho de outros jogos, porque os caras visam melhorar o desempenho do jogo principal e depois de quebra, alguns outros jogos menores e menos conhecidos acabam se beneficiando. E esse novo jogo, o Master Detective Archive, foi um desses beneficiados. E os desenvolvedores avançaram ainda mais no aprimoramento das configurações por jogo, isso permite você definir preferências específicas para cada jogo sem alterar as configurações gerais. Isso é bem útil para determinados títulos que só funcionam como uma API específica ou que requer uma configuração desativada. Assim você faz uma mudança apenas para um jogo sem se preocupar em mudar alguma opção para os demais. Então, isso é bem útil. E a equipe do desenvolvimento do iOS buscou implementar um download automático de configurações de jogos feitos pela comunidade. Assim, a gente simplesmente obtém as configurações ideais para qualquer jogo sem precisar mexer nas várias opções de configurações que temos atualmente. Esse recurso ainda vai chegar, mas ele vai ajudar muito, principalmente o pessoal mais leigo ou que não sabe mexer muito nas configurações específicas. Então, é algo que eles estão trabalhando e por isso as configurações por jogo sofreram algumas mudanças. E essas mudanças em específico, após essa reescrita, a gente teve uma simplificação maior nas aplicações programáticas. Isso também levou a melhorias na interface de usuário das configurações globais, incluindo suporte a CPU multi-core e outras opções que antes não estavam presentes. E essa melhoria visa oferecer uma experiência mais otimizada aos usuários do uso. A seção de gráficos também teve algumas mudanças, além da reorganização de diferentes opções. A nova opção de ASTC Decode Method agora lista as três alternativas diferentes de formato. As texturas ASTC, a CPU e também a GPU e a decodificação, assim como a de CPU. Além disso, agora a gente tem o botão X, que fica à direita de cada configuração, se forem modificadas sobre o valor global, sobre as configurações gerais. Isso vai permitir você revertê-las rapidamente para as configurações padrão, se você mexeu em alguma coisa ou simplesmente quer voltar para o que era antes. O que a gente tinha antes era apenas um destaque em azul, agora está bem mais simples de reverter essas alterações que a gente faz. Além disso, também tivemos um aumento de 10% em desempenho no Metro Kingdom, lá em uma das fases do Super Mario Odyssey. E também em algumas outras fases, o Snowblades Chronicles Definitive Edition, que teve ganhos semelhantes. E outras melhorias significativas está relacionado à compilação de shader no jogo Splatoon 3. O tempo foi reduzido de 30 segundos para apenas 4 segundos. Então é uma melhoria muito boa, principalmente em jogos que tem muita compilação de shader em game. Tivemos também mudanças nos controles, e uma delas está relacionada à correção de um bug para quem usa o mouse e teclado. Ele poderia simplesmente parar de funcionar, e de acordo com os desenvolvedores, esse problema foi corrigido. Agora é possível você compartilhar os mesmos mapeamentos de botões entre controles da Nintendo, ou seja, para o controle oficial, e também aqueles controles alternativos. Agora não vai haver mais essa inversão, se você precisar fazer o remapeamento, sempre que plugava um controle novo, agora é sempre automático. Com relação às alterações no Android, foi corrigido um problema em que os drivers Turnp poderiam falhar em determinados dispositivos do Snapdragon, e foi adicionada a verificação para os drivers quebrados, da qual com a versão 7 em diante. Isso significa que qualquer usuário do Snapdragon agora deve ser capaz de executar os drivers Turnp, e os links dos desenvolvedores forneceram lá na seção de hardware no relatório de progresso do Yuzo, acessarem o site deles, né? Lá vai ter todas as explicações se você é usuário aí da CPU Snapdragon, se quiser fazer o teste aí com esses novos drivers. Com relação às correções menores, a gente teve a correção de um bug que resultava no Splatoon 3, em um carregamento interminável, na tela quando a gente selecionava o modo LAN. Foi corrigido também um problema no sistema de arquivo do Yuzo, que estava resultando em dados salvos corrompidos, ou falhas ao salvar dados. E também tivemos a correção de um bug que o Yuzo travava em sistemas com CPUs fracas, executando em velocidades de clock muito baixas. E um vazamento de memória ao usar o Discord com o Yuzo aberto, e o modo de presença, se ele estivesse ativado, foi corrigido. Esse erro estava consumindo aí 2 GB de memória dos computadores dos usuários. Então, para quem utiliza aí o modo de presença detectando as atividades do aplicativo no Discord, é uma boa manter o Yuzo atualizado para economizar aí nesses 2 GB de memória. Do lado da NVIDIA, né? O drive mais recente lançado, que foi o 536.99, ele é estável, e também parece ter melhorado bastante o desempenho no VUCA, em um nível pequeno, mas mensurável, né? Entre 3% e 7%. Então, os usuários aí da NVIDIA, mais uma vez, ganhando um pouco mais de performance, e é bom manter o drive atualizado, até que os desenvolvedores falem o contrário, né? A gente sabe que também teve, há algum tempo atrás, que alguns drivers estavam causando compatibilidade, mas não vem ao caso. Ultimamente, os drivers da NVIDIA não estão causando nenhum tipo de regressão. E, como sempre, a gente tem os projetos futuros, a gente teve algumas melhorias em alguns projetos importantes, e, é claro, está sendo feita a última parte do projeto YFC, que é a mudança novamente, né? A reescrita ali do cache, ela foi lançada, mas os desenvolvedores vão falar um pouco mais aí no próximo relatório de progresso, mas é uma melhoria ali, em comparação com as outras partes pequenas, corrige alguns jogos, a gente teve melhorias aí para o Snowblades, e também no Luigi's Minions, que, com relação aí ao carregamento dos caches. E, é claro, a gente também está com o projeto Gaia em andamento, e algumas mudanças que podem chegar na implementação do cache de shader. Ainda apenas ideias, mas, se forem implementadas, de acordo com os desenvolvedores, vai melhorar bastante essa parte, que é uma das mais complicadas ali do emulador, que é armazenar o shader cache. Mas, é isso. Basicamente, uma relatória ali, né, de um mês, que depois do Zelda, como eu falei, não teve muitas novidades, mas é sempre bom a gente ver que o projeto não está sendo abandonado. Está tendo melhorias, de certa forma, até que tímidas, mas está vindo com pouco trabalho. comentem aí o que vocês estão achando dessas últimas versões do Yusa, se melhorou, se piorou, né, como sempre, algumas versões tendem a ter regressão. Mas, é claro, saber de vocês aí, se gostou do conteúdo, deixa um like, se quiser aparecer aqui, agora você pode estar virando membro. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, valeu, e falou! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto